Por que a gente não tá embora agora? Não, nem essa não. Pega as coisas de vocês e não tem que falar nada. Vai, agora. Agora, tem que tomar. Olha, menina, você quer apanhar? O que você está fazendo aqui? Eu vim buscar minhas filhas. Como assim buscar suas filhas? Você não vai levar elas. Eu vou levar sim. Não vai não, porque eu tenho que pagar elas. Vai pra casa minha. Vem pro carro que eu vou conversar com o pai de vocês. Vamos. Dádio, o que você veio fazer aqui? Eu vim buscar minhas filhas. Você não vai levar elas. Como assim você veio buscar suas filhas? Eu vim pegar minhas filhas. Não, elas vão ficar comigo. Ela vai comigo daqui. Exatamente, ela. Você pode levar a sua filha. Isso tem que ficar em segredo entre a gente. Ela não pode saber disso. A gente tem que manter isso sem segredo. Pamela, o que está acontecendo ali? Não sei. Quem está pegando no braço dela? Solta. Vai filha pro carro. Filha? Você é nossa tia. Como assim filha? Não, você é minha filha. Eu entreguei você pra sua mãe quando você era pequena. Eu não tinha condições de te criar. Minha mãe morreu. Não, eu sou sua mãe. Não pode ser. É, pode ser. E é isso a realidade, a partir de hoje. Pai, isso é verdade? Eu nunca sou seu pai. Seu pai é outro. Eu vou embora. Não, espera. Filha, espera. Me solta, você não é minha mãe. Para. Para. Como assim você é minha mãe? Eu sei que é difícil pra você, que você merece a explicação, mas agora eu não estou no momento de te contar pra você o que aconteceu. Você está assim, você sempre está no momento, você é capaz de tudo. Me conte agora. Não, eu não sou capaz de tudo. Me conte agora. Ah, então tá bom, vou te contar. Mas você vai me prometer que não vai fazer nada. Como assim fazer nada? Tipo, ir embora de casa, não falar mais comigo, que sou sua mãe. Cara, não dá pra acreditar que você é minha mãe. Sou eu, eu era muito nova, eu tive você e não tive condições de te criar. Eu tive que entregar você pra minha irmã. Por que a minha irmã não... Por que a minha irmã, você sabia disso? Não, ela não sabia. Não, eu não sabia de nada. Ninguém sabia. Cara, eu sempre te considerei minha tia, cara. E ela é minha irmã, agora eu sou sozinha no mundo. Eu não tenho nenhum pai, eu não tenho nenhuma mãe. Não, você não é sozinha no mundo, você me tem. Cara, você não é minha mãe, isso é difícil de acreditar. Sou sua mãe sim. Chega dessa história. Vamos embora agora. E você vai ter que aceitar isso. Eu vou pro fanato. Você não vai pro fanato porque você tem mãe. Você não é minha mãe. Eu sou sua mãe sim. Querendo ou não, eu te dei a luz. Ela só te viou. Eu não pedi pra nascer. Você não pediu, mas você nasceu. Cala a boca. Você não me mande calar a boca porque eu sou sua mãe. Tá bom, vamos embora. Agora, cansei desse papo. Chegamos, meninas. Você vai descer também? Mamãe. Eu já vou descer. Pode descer. Tá bom. Ah, foda-se, Elisabeth. Mas quem é que está me ligando? Alô, oi. Elisa, a gente tem que tomar a guarda dessas meninas. Ela já ganhou uma vez, então ela não pode ganhar outra vez. Mas é claro, a gente dá um jeito de tirar a guarda dela. Me encontra no parque municipal de Seattle. Ok, eu já estou indo pra ir, tá bom? Tchau. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo. É, o que você queria falar comigo? Você me ligou? A gente tem que fazer alguma coisa pra tomar aquelas meninas dela. Mas o que aconteceu? Ela quem? A Elisabeth. Mas o que a Elisabeth fez dessa vez? Ela falou tudo pras meninas. Mentira que ela falou tudo pras meninas. Ela falou tudo na cara delas. Ai, meu Deus. Eu preciso fazer alguma coisa. Isso não pode ficar assim. Tchau, tchau. Tenho que ir. Vai, vai. Mal sabem eles que eu tenho duas personalidades. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.